Esqueci, viado. Nossa, eu tava prestando mó atenção, precisando que era sério. O Diego não, o Diogo. Salve, Diego não, o Diogo. Salve, Diego! Salve, família. Boa tarde pra geral. Pessoal do chat tá perguntando sobre o Breno's. Lê de trás pra frente o livro. Que ideia é essa? Puta, verdade. Botou a explicação, mano. Puta, JP falou que ele lia livro de trás pra frente. Mano, é o seguinte. Antigamente, ó, essa brisa aí, eu vi numa rima do TH, quando ele foi lá pro DF rimar no Sambar de Love. Ele perdeu pro Zen. Já viu? Esse evento aí. No TH de São Paulo, tá ligado? Sim. E ele faz uma técnica de rima lá. Como é? No Zap. É, eu sou paz ao contrário, porque aqui eu sou Zap da manga. Tá ligado? Paz ao contrário, Zap. Aí eu brisei, eu falei, mano, tá porra. E não foi a primeira vez que eu vi esse tipo de técnica. O Bold e o Smiley, lá de Guarulhos. Sim, morra. São MCs, fica assim, mano, dos mais técnicos que eu acho que eu vi. E eles faziam essas paradas com palavras, assim, esse tipo de jogo de palavras, não só o trocadilho. Tá ligado? Tipo assim, tem uma parada que chama anagrama, que é você inverter todas as consoantes e as vogais de uma palavra, transformando ela em outra, só com as letras que já acompanha a mesma. Tá ligado? E a questão que o JP, ela falou do palíndromo, é uma palavra que ao contrário, ela vira a mesma ou ela vira a outra. Tá ligado? Tipo, sei lá, ônibus ao contrário, é subindo, tá ligado? Pum. E eu tentei adaptar isso daí pra batalha. Tinha um moleque que rimava, acho que, não sei se era no Grajaú, mano, onde que era, mas o vulgo dele é aprendiz, tá ligado? E ele fazia essa técnica muito bem, mano. Teve uma vez que fui rimar com ele no Ibira, assim, ele mandou uma rima, tipo, eu falei alguma parada de animal a ele, eu sou um animal ao contrário, porque aqui eu te corto igual uma lâmina. E eu falei, caralho, foda, tá ligado? E é tipo um vocabulário duplo, né, mano? Só que é igual o que eu falei, pra traduzir pro público, pum, é um bagulho muito mais complexo, tá ligado? Mas eu gostava de fazer, pelo desafio mesmo, assim, tá ligado? Então, tipo assim, a questão não era que eu lia um livro inteiro assim, ó, quando eu pegava o outro. Não, tá ligado? Tipo assim, eu pegava o padrão das palavras assim, tá ligado? Tipo, a palavra que termina com as três últimas letras, eu já sei como que mais ou menos ela vai ficar, tá ligado? E, tipo, tentava adaptar em batalha. Não deu certo. Não valeu de nada. Mano, se o cara lê um livro ao contrário, o final sempre vai ser triste, né, já? Não, o final começou. Não, porque, tipo assim, a história sempre começa o cara fodido, pá, e não sei o que, ele aprende, no final ele... Pá, aí se você lê ao contrário, aí vai ser um bagulho de regresso, né, tipo... E se for um mangá que já é o contrário, como é que fica? Pô, tá aí é foda. É isso, família. Lê um livro ao contrário e fala pra nós aí como é que foi. Igual o Brenos. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.